E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Em clima de festa junina, em clima do mês de junho Eu estou aqui pra dar uma dica top pra vocês Podem ver, né, que eu tô segurando uma camisa básica, xadrez, do boy Mas se você tiver uma feminina também dá certo É bom que ela seja um pouco maior do que o seu tamanho Mas enfim, tô aqui com a camisa xadrez pra dar a dica de três formas de usar essa blusa aqui Saindo do óbvio e pra vocês arrasarem Antes de ir pro vídeo, não esquece de se inscrever no canal De deixar aqui, ó, teu like pra me ajudar e de compartilhar esse vídeo com todo mundo A primeira forma que eu vou fazer com vocês A gente vai vestir a blusa ao contrário, uma manga A gente vai passar aqui a primeira manga E essa segunda manga a gente vai torcer por baixo e por cima Como se fosse torcer mesmo a blusa Pra que ela fique assim, ó E aí a gente vai colocar a segunda manga Assim fica meio confuso, mas quando a gente vai ajustando vocês vão entendendo Aqui, ó, ela tá assim e a gente vai puxando pra ajustar Ajusta a gola, coloca aqui pra dentro E vai puxando pra que ela fique assim, ó Dessa forma A parte de trás a gente vai abutuar É complicado abutuar sozinho, vou pedir ajuda Aí vai ficar assim toda abutuada a parte das costas Se vocês quiserem já pode usar assim soltinha, colocando por dentro do short Mas eu prefiro fazer assim, ó Juntar aqui atrás A gente, com o auxílio da liga Amarra aqui Coloca pra dentro E eu vou aparecer agora sem toque E fica assim, ó Como se fosse um top trópede A gente pode estar dando uma dobradinha aqui na manga E esse é o nosso primeiro modelo Super fácil Já sai aí do óbvio da blusa, né A gente pode usar com um shortinho de couro Uma bota, uma calça de couro Também acho que vai estar maravilhoso Ou até mesmo com jeans A segunda forma, a gente vai vestir a blusa Ao contrário, né De trás pra frente Eu já vesti aqui De trás vai ficar assim, ó Abertinha E novamente, com o auxílio da liga A gente vai dobrar aqui E ajustar bonitinho E prender, amarrar aqui atrás Mostra, ó Vem ficar assim, como se fosse um V Aqui vai ficar mais vestidinho Esse modelo aqui Eu acho que fica muito legal usar com a manga comprida A gente a botou aqui, né Embaixo, a gente usa com a manga normal Esse é o resultado final Um modelo pra quem gosta de usar o busto mais coberto Que não gosta de que fique muito à mostra Essa região aqui do corpo Essa opção é maravilhosa E a terceira opção é uma das minhas favoritas Eu acho que fica super charmoso Bem diferente E também é bem simples de fazer A gente vai passar assim a blusa por trás Dessa forma aqui, ó Como se fosse amarrar na cintura, sabe Só que aí a gente vai subir E transpassar as mangas Uma manga pra cá e uma manga pra cá E de novo com o auxílio da liga Porque eu acho que fica mais confortável Do que a gente amarrar A gente vai prender aqui abaixo de cima E aí ajusta aqui direitinho, né A parte dos seios Vou tirar aqui o top E aparecer pra vocês prontinho Tcharam! Olha que opção mais maravilhosa Gente, fica muito lindo, né Eu acho que fica bem diferente Bem estilosa E já é aí uma outra forma De vocês estarem saindo com um, né Da blusa Fica assim, super bonito O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu sei que vocês gostam dessas dicas De customização e tal Me conta aqui nos comentários Qual foi o teu modelo preferido E até o próximo vídeo Beijo!